Olá, bem-vindo ao canal Thiago Murilo Food Truck, o maior canal especializado em trailers e food trucks do Brasil. Eu sou o Thiago Murilo, sou especialista em trailers, food trucks, barracas, quiosques, container, comida de rua, de modo geral. Seja muito bem-vindo ao meu canal! Oi, ai, ai, hoje eu vou falar de um tema difícil a fazer, mais ou menos, porque também não acho que seja tão difícil não. Mas é, vamos dizer assim, não pra mim, mas fazer isso pra você e pra outras pessoas aí, você possa estar nesse caminho. E eu acho que não é muito legal não, mas resumo, isso aí também tem um pouco a ver com crença, não quero mexer aí com a crença, né, com o que a pessoa acredita, né, de ninguém, tá bom? Com o que você acredita, então, só vou passar o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é muito lógico, tá, então eu sou bem lógico, assim, e tal, então... É, eu não costumo seguir muito A ou B, sabe, religião, qualquer coisa do tipo, não. Eu tenho minha fé, meu ponto de vista, e é sobre isso, né, que eu quero falar com você, que é o quê? Inveja, olho gordo, ah, né, o fulano tá pondo olho gordo em você, então, vou passar, assim, a minha visão, né, e aí você vê o que você acha, como que você pensa, tal. Então, eu vou começar a coisa pelo seguinte, é, você achar que você vai durar pra sempre, ou qualquer coisa do tipo, seu negócio vai ser cada vez crescendo mais, e por aí vai, cara, você tá enganado, se você não começou, não deu nenhum passo ainda, então você tem muito que aprender. Se você já deu alguns passos e acha que o olho gordo do vizinho que te derrubou, cara, é, vou te falar assim, é, é, você, esse negócio de, ah, olho gordo é o jeitinho que acharam pra você pôr a culpa no outro, entendeu? Então, seus erros, os seus problemas, os seus lucros, os seus benefícios, os seus pontos positivos, eles são benefícios seus. E as coisas que você erra, que você perde, que você cai, que você tropeça, que você machuca, que dá errado, são pontos negativos seus. Então, isso não é de ninguém, não adianta você querer achar que é olho gordo, colocar cabeça de alho, sal grosso, pimenta, e tem mais um monte, qualquer dia eu vou falando um por um aí, né, e esparramando, mas, resumo, o mais importante hoje é a gente falar de inveja e olho gordo. Eu vou contar uma história, né, que aconteceu comigo aí, e vocês vão entender e vai falar, meu, que doideira, né, de repente é um ponto de vista, espero que possa te ajudar. Antes disso, se inscreva no meu canal, aperta o sininho aí do lado, deixa o comentário se você tiver alguma dúvida, se você gostar ou não gostar desse vídeo, se você gostar, dá o like, se você não gostar, dá o dislike, não tem problema nenhum, seja sempre muito bem-vindo ao meu canal, cara, muito bem, você vai ser sempre muito bem recebido, sabe, eu quero crescer nesse negócio, eu quero que você cresça nesse negócio. Então, por isso que a sua inscrição é muito importante, porque o meu canal cresce, e eu acredito que você cresce também, mais pessoas crescem quando o meu canal cresce. Então, eu vou procurar fazer o melhor, por isso que você pode deixar nos comentários aí, se você está gostando ou não, tá bom? Ninguém vai achar ruim, não, que você comentou lá que não gostou por causa de algum motivo, até mesmo por causa desse vídeo aí. Se quiser falar comigo reservadamente, vai lá para o Facebook, procura Tiago Murilo Food Truck lá no Facebook e manda sua mensagem em box, ou também, preferir aí no Instagram, manda um direct lá, não esquece de curtir a minha página no Facebook e me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aí da historinha que eu tenho do olho gordo, da inveja. Quando eu montei minha lojinha de presente, então era bem novinho, molecão mesmo, tinha lá uns 22, 23, acredito, no máximo, talvez aí 24 anos, nesse meio termo aí, eu estava nessa meia idade, vamos dizer assim, passando pela lojinha ali, e fiquei uns dois anos, eu acho, três anos no máximo. E aí, depois foi quando eu mudei para o litoral aí e acabei ir para a praia, né? E acabei quebrando e voltando de mão banando, que foi onde começou essa história de food truck lá em 2010. Então, 2009, 2008 e 2007 foi quando eu tive loja de presente. E quando eu comecei, que eu era pequenininha, a loja era muito pequenininha mesmo. Para você ter uma ideia, eu brincava que ela era uma fotinha, né? Três por quatro. Ela tinha três metros de frente por quatro de profundidade, sendo que um metro era banheiro. Então, pensa, era um negócio bem pequenininho, três passos, eu já estava fora da loja. E eu colocava muita mercadoria lá na calçada, lá fora, assim, ela tinha um toldinho, sabe? Eu pendurava a coisa no toldo. Então, ficou bem bonitinha a lojinha, claro. Depois de um tempo, eu comecei com R$1.200, eu acho R$1.700, sei lá, então, comecei com uma bicharia. Mas a lojinha cresceu, graças a Deus. Eu nunca dei bola para esse negócio de olho gordo, nunca na vida mesmo. Mas a gente sempre ouve, às vezes você dá uma atenção, deixa eu ver se o que a pessoa está falando tem lógica, tá? Eu, na faculdade, eu fiz ciência da computação, não completei, mas eu fiz um pedacinho de nada ali. E ali eu aprendi sobre a lógica, né? Sobre o raciocínio lógico, principalmente, sobre a numeração lógica, né? Zero e um e tal. Então, o sinal digital é baseado nisso aí, zero e um só. Somente dois números, zero e um. Ou tem, ou tem ou não tem. Então, é isso que acontece. E aí, formam-se, claro, os códigos e vai toda a comunicação nossa que encaixa aí com a telecomunicações, que eu sou formado técnico em telecomunicações. E aí vai esse mercado digital aí, né? Mas começou analógico também, nem era digital. Mas não é esse assunto. O assunto é a inveja e o olho gordo. E aí chegava muita gente. Porque eu tinha lá, eu nem sabia muito o que eu estava comprando, deixando de comprar, sei lá. Eu achava bonito, trazia para vender e falava, essa aqui tem cara de tal, às vezes você tem um cliente ali. Então, é muito legal, é muito gostoso isso daí. O que acontece? O pessoal falava assim, ó, você tem que tomar cuidado com inveja, com o olho gordo. Você tem que pôr um vasinho. Eu vendia uns vasinhos de pimenta bonitinho também, bonsai. Tinha bonsai e tinha uns vasinhos de pimenta que eu pus junto, que era baratinho, sabe? Dava para mim ganhar o dinheiro ali. Então, eu levava também, vendia junto com os bonsais para dar mais cor ali, dar mais variedade e ter preço, né? Então, um bonsai custava lá 30 reais, um vasinho de pimenta custava 5. Então, quem gosta de pimenta comprava. Eu vendia bem, cara. Era legal. Era na flota do supermercado. E aí, pessoal, você tem que ter um aí para você e tal. Eu não tenho que vender e tal, sabe? Então, resumo. A história é o quê? A pessoa veio contar, compartilhar a história dela comigo. Ela falou assim, olha, olha que engraçado. Já eram os primeiros passos ali, os primeiros histórios, vamos dizer assim, com o foodtruck. Eu nem imaginava que um dia eu fosse trabalhar com isso. Ela falou assim, ó, eu moro aqui embaixo. Três quarteirão para baixo, acho que era. Eu montei um carrinho de lanche desse pequenininho, você vê. Eu fui uma pessoa que cresci nesse mercado e a pessoa diminuiu. Montei lá de hot dog na porta da minha casa, eu moro de esquina e tal. O vizinho da frente não ficou com inveja, ficou com inveja. E aí, fez o quê? Construiu lá uma lanchoneta arrebentando de vender. Eu acho que o cara até decolou, viu? O cara cresceu mesmo. Aí, o Ana falou, por quê? Ele tem inveja, ele tem olho gordo. Falei, cara, não falei para a pessoa ali para não desagradar, né? Só me posicionei, claro. Falei assim, ó, meu, não acredito nesse negócio de olho gordo aí, tá? De inveja. Falei, ah, mas existe, tá? Se existe para você, eu já falei em um outro vídeo aqui, que o que você acreditar é o que é, né? Então, o que você acredita é o que é, né? Se não for, vai ser. Então, se você acreditar que vai ser sempre pobre, você vai ser sempre pobre. Se você acreditar que inveja e olho gordo existem, a inveja e olho gordo vai existir para você. Eu acredito que não exista, né? Que não tenha efeito, na verdade. Então, qualquer coisa no mundo pode existir. Tem tanta coisa que eu nem sei que existe e existe. Então, não é porque eu falo que não existe que vai deixar de existir as coisas. Não, não é essa a minha posição. Minha posição é o quê? Acima de mim, eu falei isso, e isso eu soube falar para ela na época, porque eu ainda não tinha o posicionamento, lógico, assim, a coisa bem alinhada. Hoje está mais bem alinhada. Antigamente era tudo meio, peraí, isso aqui, aquilo ali, sabe quando você está montando a coisa? E aí, eu falei para ela assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Acima de mim, só Deus, entendeu? Então, não tem ninguém com poder aqui acima de mim, desde que eu permita, claro, né? Então, se você permite a inveja e o olho gordo entrar na sua vida, ela vai estar acima de você. Então, ela vai pôr ordem em você. Ela vai mandar você fazer o que você quer. Eu falei, para cima de mim, só Deus, entendeu? Abaixo, tem um punhado de gente aí. Então, o que acontece? Pode ser que o cara está lado a lado ali, né? Mas aí é uma disputa comercial, vamos dizer assim, não tem nada a ver com a inveja aí. Eu falei para ela isso, eu posicionei isso, e eu pensei comigo, acho que até cogitei alguma coisinha. Falei, meu, vamos falar aqui entre nós, né? Essa pessoa não fez, ou o invejoso, então, lá, fez o que você deveria ter feito, o que você deveria ter montado na porta da sua casa, né? Às vezes, claro, não dá, a esquina dele era melhor, o carro está descendo, então vê a esquina dele, não vê a sua e tal. Mas, resumo, era você que deveria ter feito, o ponto era seu, o negócio era seu, você estava ali para crescer, decolar e arrebentar. Não sei como que é a amizade, às vezes a pessoa é o problema e acha que o problema está nos outros. E aí, sempre o problema vai ser dos outros, o problema dos outros, quem resolve? Os outros. Problema meu, eu resolvo. Problema dos outros, os outros resolvem. Então, quer dizer, você nunca vai conseguir resolver esse problema, porque é ele, não é você. Aí, quer dizer, o cara cresceu, decolou, meu, e você ficou achando ali que era inveja, então você tem uma grande desculpa para você se apoiar, e não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, eu não vejo benefício em achar que a inveja é forte, ela está aqui, eu preciso de pimenta, de sal grosso, pô, meu, eu sempre brinco, cara, que sal grosso eu faço um bom churrasco, né, cara? Aliás, eu estou aprendendo também, tá, essa parte de churrasco aí, mas eu já vi que não precisa muito mais do que isso, não, cara. Tudo bem que tem um churrasco aí que está mais gostoso com os temperinhos, mas é assunto para um outro vídeo. E aí, cara, eu vou ficar usando sal grosso aqui, ou sal grosso amarelo, eu acredito que esse trem amarelo de qualquer jeito, vai da qualidade do sal, sei lá se veio do Nordeste, tá, eu acho que o sal do Nordeste, ele fica moreno mais rápido, né, deve ser isso. Ah, encardiu, está vendo que sujou? Ah, sei lá, cara, bom, inclusive eu acho que você tem, né, tem até parapsicologia, uns outros assuntos aí que dá poder para as coisas aí, você pode pôr fogo num lugar que você estiver olhando, pega fogo, meu filho, meu negócio, pega fogo. Então, isso aí é parapsicologia, não é nem assunto para o outro dia, porque eu não entendo muito disso não, mas resumo, vamos brincar aí, chuta, né? Então, cara, não tem nada a ver, não fica pondo isso aí na sua cabeça, que os outros têm inveja, que você não vai dar certo e tal, porque isso que você está pondo na sua cabeça é o que vai acontecer, cara, então ponha coisas boas, né, pensa positivo, pensa que você vai conseguir, pensa que vai dar tudo certo e tal, e cara, a coisa acontece mesmo, quando você quer, a coisa acontece mesmo, entendeu? Então, se você quiser que tenha inveja e olho gordo aí te derrubando, eu não posso fazer nada, ninguém vai poder fazer nada por você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, se você já viu alguma coisa desse tipo, se você discorda de mim, pode discordar, tá, não tem problema nenhum, eu não sou, ah, vou brigar com você por causa disso aí, não. Eu sou um pouco briguento lá no meu Facebook pessoal, mas é com outros assuntos, não com esse, com esses daqui, aliás, mesmo com outros assuntos, eu costumo não brigar, mas assim, eu defendo a minha tese, né, e a gente vai indo junto ali desenrolando, pô, às vezes eu quero crescer, eu quero aprender, então eu gosto de dar um contraponto, né, eu faço isso que eu estou falando para você fazer, dá um contraponto aí para a gente andar e ver onde a gente vai chegar, tá bom? O mercado de foodtruck é isso, cara, é interação, então não é só coisas técnicas, de repente, que está te atrapalhando, pode ser, sim, né, uma coisa espiritual, mas principalmente a sua própria crença, né, o seu próprio modo de enxergar a vida, que você tem que mudar. Então, eu cresci, graças a Deus, porque realmente eu vim mudando, né, do meu ponto de vista, eu olhei e falei, ah, esse cara está falando, tem razão, então eu vou mudar isso daqui. E eu fui fazendo, fui crescendo aí, fui me adaptando, graças a Deus. Então, espero que você também seja abençoado e, né, pegue essa bênção, essa energia positiva aí que eu estou passando para você. Não fica atrás de energia negativa, não, que realmente não vai dar certo, não tem como dar certo, né. Tá bom? Desejo muito sucesso a você. Se você tiver dúvidas em outros assuntos aí no mercado de foodtruck, pode falar comigo no comércio, no geral. Falou que é ganhar dinheiro, eu adoro, cara. Entendeu? Claro, tem muito mercado aí que eu não sei, não. Sou especialista em tudo, não. Sou especialista em trailers e foodtrucks. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!